Olá, bom dia, amigos! Sou Stephanie. Hoje estou numa concessionária de pick-ups e vou apresentar os dois modelos mais recentes da linha de pick-up da JACQUI. Nossa frente está o pick-up de 9 e o pick-up de 8 Pro. E a seguir, vem comigo! A face front-down dos estilos de como e simplesmente preto. O preto parece mais escurtivo e agressivo. Usamos logotipo vermelho para mercado doméstico, mas para mercado estrangeiro oferecemos ainda outra versão de logotipo preto. Vamos para o lateral. Se coloca com a missão lateral no para-shoque da asa. A cor de pizza de frio e vermelho, com características, mas como um carro esportivo. Os pecados laterais e a barra de proteção são de metal, têm melhor intensidade e são mais duráveis quanto estava na estrada. A seguir, vamos para o interior. A gente é MP5 de tamanho grande. Tem 8 Pro usadora de toque vertical de 10.4 porregadas e é o design líder mundial lembradamente utilizado também pela testa. Este poderoso MP5 está equipado com rádio, música, TPMs, controle de ar condicionado, 370 câmara e conectividade com smartphone. O estilo geral do interior é o design de T. Em forma de T, mas usamos também materiais máceos e tiras decorativas crumadas para aumentar a sensação de luxo. A inspiração vem de Volkswagen, como você sabe, já que tem cooperação aprofundada com Volkswagen. O acento de T8 Pro é melhorado na base de ergonomia, oferecendo suporte suficiente para as pernas e cinturas. Como um sofá muito máceo envia cansaço durante um longo tempo de condução. Vamos descobrir a segunda fila de T8 Pro. A ventilação traseira e porta USB, seja patrão equipado com apoio de braço. Central traseiro, o design de T8 Pro. Não apenas atende aos requisitos funcionais da picape, mas também presta mais atenção à experiência confortável dos passageiros. O motor TCO de T8 Pro é 2 CTI. A potência máxima é de 150. O torque máximo pode chegar a 360. Para o motor de gasolina, T8 Pro usa motor Mitsubishi 2.4 turbo carregador. A potência máxima é 211 e o torque máximo é 320. Ok, isso é tudo sobre T8 Pro. Agora vamos ver como T9 será. A fase frontal de T9 é de estilo americano. Parece mais agressiva e moscurosa. Essa inspiração de design vem do Américavitz, simbolizando força e selvagem. O valor possui um design único de tipo de vestido, tem própria característica. Luz LED, que é cinco vezes mais brilhante do que o valor de halogênio, garantido a segurança ao dirigir à noite. Falões de uso de LED e falões de noveiro de andeiros são de série e vale ressaltar que piscas adotam um estilo flow igual ao Audi. Muito legal! A largura do veículo de T9 chega a 1965 milímetros, que é mais hembra picar de tamanho médio nos mercados globais. Vamos para o lateral. O mais impressionante é que o novo estilo de aros de lica, fio color prata e preto. E o espelho da porta lateral, grumado, parece mais a moda. O suporte de bagagem no topo de picar é opcional. Pode escolher as luzes traseiras, são de LED também e é adicionado um crente logotipo Jacky na porta traseira. A porta traseira pode ser travada eletricamente e pode usar a chave remota para destravar diretamente. Mais conveniente do que a trava manual dos concorrentes. é semelhante ao D8 Pro. Panel com tela de LED IMP5 muito, 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 muito grande. Durante o interior é um emprego de senso de ciência e tecnologia. Mas D9 é muito mais luxuoso, muito mais luxuoso. Este é a terra muito grande. Como pode ver, bancos de andeiros de motorista e do passageiro são ambos de ajuste eletrônico. Além disso, D9 é a primeira pick-up do mundo que suporta carregamento sem fio. Sem fio para smartphone, sim. O nosso pick-up é equipado com carregamento sem fio. Isso é absolutamente uma vantagem muito excelente. Além do exterior unido e o interior luxuoso, D8 tem muitas configurações de segurança. Além de seis airbags, ABS e IPD, sistema BOSS e SPI, D9 também, equipado com um número maior de configurações de seguranças ativas, incluindo e também equipado com um número de configurações de seguranças ativas. Lens de passagem warning, monitor de fundo seco, assistência para mudança de faixa, alerta de tráfego cruzando o traseiro e assim por diante. É tudo da minha apresentação. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!